Muito bem, estamos aqui na Tupi Alimentos, pela primeira vez presente na Espoagas. Espoagas 2024, gerando negócios, gerando, gerindo negócios, vamos dizer assim. Estou aqui com o Eduardo Pegoraro, ele que é diretor da Tupi Alimentos. Tupi Alimentos que é de Itapejara, do Rio Grande do Sul. Desde 1990, uma grande história. Quero saber primeiramente, Eduardo, esse contato aqui com o supermercadista, ampliando negócios. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos que nos acompanham e vão nos assistir. Está sendo para nós a realização de um sonho. Como falastes, desde 1990, uma empresa familiar, começando dentro de casa, com o pai e com a mãe. Uma história muito bacana. E hoje a gente está aqui na Expoagas, principalmente agora em 2024. Depois de tudo que passamos, aquela ansiedade, aquela insegurança, não sabendo se a feira ia acontecer. Depois de muito trabalho, um esforço da diretoria, de todo mundo que trabalha na Agas. E a feira está incrível. A expectativa estava muito grande. Primeiro dia, com frio na barriga, mas tivemos muitas visitas, muitos contatos, clientes, fornecedores, parceiros. E isso está nos deixando muito à vontade e muito tranquilos. A feira, a gente já conhecia ela, a gente já visitava. Mas como expositora é o primeiro ano e estamos muito felizes, porque ela entrega realmente aquilo que todo mundo fala, que a Agas é um centro de negócios, um centro de convivência, de networking, de conhecer pessoas. Isso é o mais importante, trocar essas ideias com pessoas novas. E, claro, lógico, divulgar nossa marca para o Brasil e até para o mundo, porque tem pessoas de outros países que vêm nos visitar também. Bom, Eduardo, falando aqui do produto, né? Transformando suas receitas com um toque Supreme. Supreme, queijo parmesão ralado. Falar um pouquinho desse produto específico que está aqui em exposição, aqui na Expo Agas. Exato. Para a Expo Agas 2024, a gente trouxe uma novidade, que é o lançamento da linha Supreme, né? Começamos com o produto queijo parmesão ralado. É um produto 100% parmesão, para dar um toque diferenciado nas receitas. Como é a linha Supreme, esperamos nas próximas feiras que virão, né? Lançar outros produtos dessa linha. Mas esse ano a gente está em especial com o queijo ralado 40 gramas da linha Supreme parmesão ralado. A gente já atua com outras linhas, né? Queijo Tesouro da Serra, queijo ralado Tupi, que é a nossa marca, e agora a linha Tupi e linha Supreme. Que é um lançamento e uma novidade para os nossos clientes e também para quem está nos visitando aqui na feira, um produto novo, um produto diferenciado. Um produto que certamente já está aí nos melhores supermercados de todo o estado do Rio Grande do Sul. Exatamente. A gente estava segurando ainda a entrega desse produto, porque a gente realmente queria lançar aqui na feira. Então, a partir de hoje, já tivemos muitos clientes que fizeram o pedido aqui na Expo Agas. A gente tem algumas condições diferenciadas, temos sorteios de premiação. Então, quem nos visita aqui na Expo Agas pode levar também uma amostra da linha Supreme e, a partir de agora, estará em todos os supermercados aí do Rio Grande do Sul e do Brasil inteiro. Tá aí, então. A Tupi Alimentos, de Tapejara, nos principais supermercados. Eduardo, além da marca Supreme, além desse queijo ralado especial, quantos produtos aí a Tupi Alimentos trabalha? A gente tem três linhas, né? Com o Supreme, agora a gente chega na terceira linha de produtos. Temos o Tesouro da Serra, que é um produto diferenciado na questão do preço. Ele é um produto de combate, né? Que a gente fala. Ele tem uma formulação de 50% queijo mussarela. Aí, completa-se com queijo parmesão e queijo tropical. O queijo ralado Tupi, que é a nossa marca, né? Desde sempre, a gente começou já com essa marca. É um queijo tradicional. A gente trabalha com 50% queijo tropical, pra fazer aquele fiapo, deixar bonito na receita. E agora, a terceira linha, o queijo da linha Supreme, que é 100% parmesão, pra dar um toque especial aí nas receitas. Então, temos produtos pra todos os gostos, voltado ao queijo ralado, né? Tá aí, então. Tupi Alimentos, há mais de três décadas, levando sabor à sua receita.